A cabocla segue descendo o rio Amazonas. O Expedição Pará está acompanhando a inédita viagem de canoa vaiana pelo maior rio do mundo. Em cinco dias, os remadores já percorreram mais de 430 quilômetros, superando o corpo, a mente e a natureza. Nossa viagem segue pelo delta do Amazonas. No Marajó, vamos visitar as principais cidades da maior ilha fluviomarítima do mundo. E ver de perto o desafio de quem vive por aqui. E curtir a música que contagia todo mundo que vem de fora. E junto com esses aventureiros, atravessar a Baía do Guajará, para chegar até Belém, a capital do Pará. Os canoistas se despedem de Gurupá, a cidade fortificada com canhões que protegia a Amazônia da ameaça estrangeira. E desejo para vocês que vocês tenham uma boa viagem, com que vocês se dêem tudo de bom, que Deus proteja, que chegue lá no fim da viagem. E seja uma viagem bem sucedida, com que Deus acompanhe tudo nós. E seguem para uma região que ainda é bombardeada por problemas históricos. A Ilha do Marajó. O novo trecho de remada tem 100 quilômetros. A estratégia é a mesma. Percorrer a maior distância possível com a primeira guarnição e depois manter o ritmo forte com as mulheres. O problema é que a expedição tem pela frente algo que ainda não havia enfrentado até agora. Remar contra a correnteza. A entrevista era para fazer 100 hoje. E fizemos as contas de novo, vai ter que fazer 115. E a gente pegou uma troca de maré, um vento bem forte nós pegamos então. Todo mundo ficou bem cansado. Hoje o dia está quente. A correnteza já não ajuda tanto a gente. As margens do rio estão cada vez mais próximas. A expedição chega à região conhecida como Estreito de Breves. Num desses rios, o Tajapuru, não se vê apenas placa de venda de açaí. O combustível é fundamental para manter as rabetas, as canoas a motor usadas pelos ribeirinhos. E no vai e vem do rio, as grandes embarcações são facilmente alcançadas por elas. Acontece com o barco de apoio da expedição, delivery de açaí e camarão regional. O problema é que a entrega raramente é feita apenas por adultos. O sol forte e a falta de oportunidades só não incomodam mais do que as perguntas. Isso é o quê? Sobrinho? Vocês vivem disso de vender, é? É hora de seguir viagem. O objetivo é encontrar os navios que levam passageiros e vender. Os canoístas seguem se revezando pelos estreitos. Pelo terceiro dia seguido, eles enfrentam trechos com mais de 100 quilômetros. Depois de 10 horas, a cabocla chega à comunidade de Ney Primeiro em Breves. Cara, foi difícil. Eu acho que pra mim foi o dia mais difícil. Eu não sei se foi a influência da maré que a gente começou a pegar, ou se o pessoal já está cansado mesmo. Mas pra mim foi o dia que mais pesou a remada. A expedição vai conhecer a comunidade que construiu a própria igreja católica. Dona Genovena cuidou de tudo. Uma promessa para curar a filha, que estava doente. E graças a Deus hoje ela se sente bem. Os canoístas ainda ouvem as lendas da Amazônia, que estão no imaginário dos ribeirinhos. O vizinho ali diz que logo aí adiante tem um garapé, que lá na boca desse garapé é buia, acho que é uma cova grande. Mas eu nunca vi, ele diz que já vi. É uma cobra, acho, muito grande. Ele estava caçando um dia, aí quando ele saiu do garapé, ela correu atrás dele. Só que ele foi rápido, entrou na beira e ela passou. Mas não são essas as histórias que mais assustam quem vive aqui. A visagem daqui que a gente tem medo é só de bandido. A gente foi ameaçado aqui. Como foi? Os pessoal falavam pelo rádio, né, que uma hora eles iam chegar aqui com a gente. A gente ficava sob assaltado, né, com medo, né. A Polícia Militar do Pará tem um grupamento fluvial. Seis policiais são responsáveis pela segurança de uma região que pode registrar ocorrências a cinco horas de lancha da sede, que fica em breves. Estima-se que os piratas da Amazônia saqueiam cerca de 100 milhões de reais todos os anos. O alvo dos bandidos não são apenas os ribeirinhos, mas também as embarcações que navegam entre as cidades de Manaus, Macapá e Belém. Atracam as embarcações com o intuito de comprar ou vender produtos, frutas, açaí e outra coisa. Eles aí verificam a embarcação e rendem a tripulação. Aí quando eles conseguem render, o que fazem? Outros estão à margem do rio e só vêm para poder fazer o que a gente chama o comboio. Passa uma embarcação, duas, três, quatro, aí eles conseguem tirar tudo que tem na outra embarcação maior para eles. Depois de eles renderem a tripulação, eles cometem muitos crimes. Além de agredirem fisicamente, verbalmente, até às vezes abusam de mulheres, agridem, ameaçam, até matam. O Cabo Alves e o Sargento Costa fazem patrulha nas comunidades ribeirinhas e sempre ouvem histórias de violência. O objetivo das rondas é tentar aproximar os policiais das comunidades. Eles deixam os contatos de telefone para casos de urgência. A expedição se aproxima da maior cidade do Marajó. Breves, na pausa para o almoço, o barco de apoio da expedição recebe mais uma visita. Seu Valtemir vende redes e mantas. Vi que quase comprou, mas ela não pôde aderir ao crediário ribeirinho. Seu Valtemir parcela o pagamento, mas só para quem mora por aqui. Três, quatro vezes, mas eu termino de pagar umas seis vezes. Às vezes faz um mês, outro mês em seguida pago, e vai indo. A cliente triste da gente é grande, passa vinte e poucos dias no Rio. Agora eu cheguei de Gurupá. A viagem segue e a polícia acompanha a passagem dos remadores pelos estreitos. A correnteza está contra e a remada difícil. O dia começou cedo e o trecho tem 85 quilômetros. A expedição se aproxima da maior cidade do Marajó. O quintal dos ribeirinhos passa a ter menos árvores e mais serrarias. É a herança deixada pelas empresas estrangeiras que fecharam as portas depois que os negócios perderam valor. Grande parte do que é produzido de madeira no Marajó, ele é de origem ilegal. As madeireiras desativadas do Marajó, elas são madeireiras que vieram de uma ação do governo federal, uma ação de sanção, que são madeireiras que estavam explorando de forma irregular, e elas foram desativadas por conta da não adequação ao que a legislação exige. A expedição chega a breves. Durante a festividade de Nossa Senhora de Santana. A orla está iluminada e o Seu Paulo pode reviver os tempos em que vendia pipoca em frente ao antigo cinema da cidade. O ciclo da madeira atraiu dezenas de pessoas para acompanharem a sétima arte no antigo cine Ieda. Ele operou aproximadamente 20 anos e as sessões eram praticamente todas lotadas. Exibia filmes que vinham direto da capital Belém, mas com a chegada da tecnologia, a sala não suportou e acabou fechando. Mas os nossos viajantes tiveram uma sessão especial de curtas-metragens produzidos aqui mesmo no Pará. Nessa sessão especial, os canoístas conhecem um pouco da produção de curtas-paraenses. Uma tinta de Fernando Sektovich. E Ribeirinhos do Asfalto, de Jorani Castro. Rosa, eu não te vi desde o dia que tu fosse operada. É, e aquele marido encostado sozinho lá no convô, dando conta das crianças. Essa eu queria ver. Todos estrelados por Dira Paz. Muito triste, né, o primeiro filme, né, o Ribeirinhos do Asfalto, né, você vê assim, a questão social mesmo, imagino, que esteja retratando alguma coisa ali da periferia de Belém. E o Matita Pereira, eu já tinha ouvido falar aqui algumas vezes, né, e assim, é a passagem, né, o filme é muito bem feito, chega a dar, assim, na hora dá medo mesmo, né. Você espera não encontrar uma tinta pelo meio do que uma pessoa da viagem, né. Isso, sai pra lá, né, cara, sem uma tinta Pereira, pode falar. A gente não vai passar por mais nada apertadinho, feito aqueles estreitos, não, né. Ah, tá certo, então, né, a gente pegar e entrar ali e... Bom, o Matita Paz até que podia aparecer, né. É bem interessante saber que Breves tem uma história muito boa de cinema, infelizmente, né, não existe mais, mas seria muito bom se reativasse essa história de um cineminha de vez em quando. Hoje, Breves tenta se reencontrar economicamente. As embarcações que chegam à feira da cidade mostram que a venda do açaí não para. O manejo sustentável da floresta pode garantir mais qualidade de vida para quem vive no Marajó. O Marajó vive a contradição de ser uma região rica, potencialmente rica, né, porque tem floresta, com um potencial madeireiro e não madeireiro muito forte e umas famílias, em contradição, muito pobres. As famílias marajoaras, quando se perceberem para esse potencial endógeno na região, elas vão ter uma melhor renda, elas vão ter uma melhor qualidade de vida. O Marajó, em sua essência, é extrativista. Já foi lá atrás, no passado madeireiro, hoje ele é um extrativista do açaí. Esse açaí, ele pode ser composto com outras essências florestais. E é nessa perspectiva de ter uma floresta em pé, é nessa perspectiva de ter várias fontes de renda a partir da floresta, que a gente acredita que é um dos caminhos de desenvolvimento da região do Marajó. A expedição segue para a Ilha das Araras, em Curralhinho. Lá os remadores se encantam com a Maria Luísa. Em São Sebastião da Boa Vista, a aparelhagem mais tradicional da cidade oferece uma grande festa aos visitantes. O Expedição Pará volta já. Hip, roll! Depois de remar em mais de 400 quilômetros nos últimos quatro dias, a expedição tem apenas 46 quilômetros entre Breves e a Ilha das Araras, em Curralhinho. Os remadores até começam a viagem um pouco mais tarde, às nove da manhã. Às três, trecho vencido, a expedição chega a Santa Maria. As meninas brincam de futebol. Os meninos, bom, os meninos estão levando mais a sério a bola que rola toda tarde, de segunda a sexta, no campinho que eles chamam de Arena da Comunidade. Mas o fim de tarde é diferente. Nunca uma canoa chamou tanta atenção por aqui. A capocla ganhou uma nova guarnição, a da garotada Ribeirinha de Santa Maria. A remada só para porque está chegando a hora do jantar. Um item que não pode faltar de jeito algum no brato do Ribeirinho é o açaí. Aqui nessa comunidade, eles pegam direto da palmeira e em alguns segundinhos, o Marco já está com o açaí na mão, pronto para ser batido. Os caroços são tirados do cacho, depois levados para uma máquina. O problema é que já está escurecendo e volta e meia falta energia elétrica. Seu Augusto garante que essas são as únicas placas solares que ainda funcionam na Ilha das Araras. Em 2012, o governo federal investiu mais de 2 milhões de reais na instalação dos equipamentos na região. Mas a energia de qualidade só durou 6 meses. Comecei a complicar. Ela era a viticatória. Foi, foi, foi. Foi para a satagia, começou a ir embora. E hoje em dia nós temos só o dia isso quando não passa nada em cima. Quando não passa nada em cima... De nuvem. De nuvem. Chuva? A pessoa... Está tudo bem. Passa a leipa, nós chuva embora. Todo esse equipamento que foi construído aqui com esse projeto, tudo foi embora. Só existe o estoque aqui porque esse aqui nós temos... Aqui é o que lá nós vamos lá em direita, né? À noite, se nós quiser uma energia, nós temos que suar comprando óleo para dar nosso conjugadinho, assim, alguma coisa. Como ainda tem diesel, o gerador garante o açaí no jantar. Do jeito que o paraense gosta. Só é grosso. Para mim é grosso. E fino, parceiro. Não adianta. O carro não vai sentir gosto. Eu sou referente, mas eu gosto de luz. Depois, comentários sobre uma garotilha que surpreendeu todo mundo. O jeito que ela remou ali, ela, se você manobrar direitinho, lapidar, ela com certeza vai ser uma excelente canoista. Meu nome é Maria Luísa, sou da Ilha das Araras, tenho 12 anos. Quando a gente saia assim junto, ela ia com a gente, quando ela saia, quando ela não tinha rema, ela pegava qualquer pedaço de ripa, alguma coisa assim. Ia levando, sabe? Sempre ela gostou disso. Quer ser o que quando crescer? Um modelo. Um modelo? Mas o pessoal acha que você vai ser uma grande remadora. É verdade? Modelo, remadora. O que mais? Hã? O que mais? Ela só não concordou muito com seis numa canoa. Achou legal? Era só uma. Melhor só uma? Por quê? Hã? Por quê? Porque é mais legal. A canoa é uma coisa muito simples. O esporte é um esporte muito simples. E quanto mais simples a gente puder tornar ele, a gente vai ver o que a gente pôde ver aqui. Essa molecada, sejam as meninas, super novinhas, sejam os rapazes, já mais velhos, caras super motivados, eles tiveram uma instrução básica do que fazer ali, né? Ninguém complicou pra eles. E eu acredito que quando a gente simplifica essas coisas, a gente acaba conseguindo ter esse feedback que é natural da galera, né? De uma coisa que eles estão habituados. A canoa é meio larga, e aquele negócio azul que tem, é que é aquilo. Por isso, aula de canoa havaiana na manhã seguinte. A Maria Luísa que tá aqui na frente, ela não tem como olhar pra trás pra ver como vocês estão remando. Então todo mundo que tá aqui, tá olhando pra Maria Luísa lá? Então a gente vai acompanhar o ritmo dela. A garotada pôde conhecer um pouco mais da primeira expedição de canoa havaiana no Rio Amazonas. Vocês conseguem identificar onde é que a gente tá aqui? Pode aproximar se quiser. Então a gente tá aqui nessa bolinha, ó. A gente saiu, a gente saiu daqui, ó. Dessa cidade bem aqui, ó. Chama. Olha o que a gente andou. Breve. Pá, tamo aqui. Olha pra onde a gente vai. Belém. Belém. Eu fico muito feliz porque faz a gente imaginar que de repente essa galera possa estar despertando pra usar a canoagem como uma atividade recreativa, uma atividade de lazer. Os canoistas deixam a Ilha das Araras em Curralhinho. A próxima parada é a 78 quilômetros em São Sebastião da Boa Vista. Mas a expedição tem problemas. Muita dor. No estômago, barriga, tudo. Era uma dor ultra forte que eu não conseguia ficar na rede. E eu vi que João e Camila também davam acordados. Eu falei, ó, deve ser uma coisa mais geral. Ao meio dia eu comi uma colherinha de arroz. E tentei remar agora um pouco. Você é remado mais pra ajudar, né? É, porque tinham quatro pessoas sem remar. Então começou a ficar tensa. As pessoas tiveram que repetir. E eu vi que eu não podia ficar enrolando muito não na rede. Justamente num trecho difícil. Leandro sente as costas. O Cri estava muito mexido. Muito, muito vento contra. Muito baixinho. Muito baixinho. A gente estava com dificuldade de encaixar a remada. E aí, nesse esforço, o melon barco se foi. A areia vinha na pá. Aí o barco não anda. Não tem como andar, né? Foi bem puxado. E eu queria chegar logo no barco e a gente não conseguia encaixar. E parecia que o pessoal estava de sacanagem. Eu comecei a dar esporro pra todo mundo. E sobrou pra todo mundo. Chegamos. As guarnições mudam. Mas as impressões são sempre as mesmas. Nós estamos tendo muito vento forte vindo a bombordo, né? Nossas embarcações. E está dificultando bastante. O vento está bem contra. Nós tiramos da trajetória. E a correnteza contra está pesada. Está bem pesada. A canuna está rendendo praticamente 8 km por hora. É um rendimento baixíssimo pra essa embarcação. Maré contra, vento contra. E a gente andou muito pouco, assim, em 5 horas. Acho que a gente andou 30 km. E são 80 o dia todo, né? Então, parece que a remada não está rendendo. Isso cansa e acaba afetando um pouco psicológico também, né? Que acaba desmotivando. Em compensação, Vic parece estar recuperada. E volta a remar depois de 5 dias. Ah, foi ótimo. Muito bom. Volta a água. Foi, foi. Feliz. 5 dias sem a remar, foi ótimo. A expedição está no nono dia. E os remadores precisam substituir os companheiros que estão doentes. Um dia difícil. Começou com muito vento. Maré contra. Canoa não encaixava na primeira remada. Lesão. Três remadores aí fora de combate hoje. Um dia pesado e a gente com o grupo despalcado. E depois de 9 horas e meia, a cabocla chega à Boa Vista. Hora de traçar as estratégias para enfrentar uma das etapas mais difíceis da expedição. A Baía do Marajó, desde o período de colonização, é conhecida pela grande dificuldade de travessia. Porque a Baía contém vários canais e cada canal tem uma característica diferente. Então, se me lembra até um trechinho do relato de um dos portugueses da coroa que fazia o inventário de bens da ilha. De que a ilha do Marajó é fantástica, tem muito recurso natural. Mas para chegar lá, nesse dia, nesse período que eles fizeram o levantamento, a gente levaram quatro dias. Fazendo tentativas sucessivas e encontrando dificuldade com ondas grandes. Você tem a divisão entre a ilha do Marajó e o continente. Então, você tem aí pelo menos 10 quilômetros de distância. Uma área extremamente aberta, onde o vento acaba entrando com muita facilidade, não tem nenhum obstáculo. E aí ele vem com toda a sua força. Então, aqui na nossa região, o pessoal de fora vai sentir muito, se já não está sentindo isso. A gente está ficando mais próximo da foz. Então, quanto mais próximo, mais forte a correnteza vem. Eu já atravessei essa baía cinco vezes e todas as vezes que eu atravessei foi com onda muito forte. E a dificuldade é só atravessar e enfrentar esse banzeiro que é forte. E a gente tem que ter bastante cuidado e responsabilidade com as pessoas que estão ali na embarcação menor. Ou seja, canoa havaiana. Como será que os canoístas vão encarar a Bahia do Marajó? O Expedição Pará traz ainda a festa especial que São Sebastião da Boa Vista preparou para os nossos remadores. É rapidinho. Hip! Ho! O Expedição Pará está de volta. Os canoístas chegam no final da tarde a São Sebastião da Boa Vista. Mesmo cansados, não recusam o convite para curtir a festa de aparelhagem. O Fluminense é uma das aparelhagens mais tradicionais de São Sebastião da Boa Vista. O DJ Júnior é quem comanda as festas que animam a cidade há quase 30 anos. As aparelhagens de Boa Vista veio do meu avô, era o São Brasil. Meu pai lutou com o produto Fluminense. O Fluminense era de Moaná. Então ele começou a trabalhar, chegou um dia que ele disse, Júnior, eu vou parar porque não está dando. Eu, eu, eu tentei. Não, pai, deixa que daqui para frente eu sigo a história. Graças a Deus que muito trabalho deu certo. Nascido nas periferias de Belém, o Tecnobrega e o Tecnomelody ganharam o interior e dominam o set-list do DJ do Marajó. Na área VIP, os canoístas sentem o calor da cultura paraense e dançam os sucessos dos principais artistas da região, remixados ao vivo. É a cultura do Pará, é a cultura Boa Vista, muita luta, muito trabalho. Nós temos que fazer o melhor para o nosso público maravilhoso, entendeu, que está aqui com a gente. Olha aí, olha só, observe esse público aí, ó. Maravilhoso. No dia seguinte, o grande dia. As quatro primeiras guarnições tentam atravessar a Baía do Marajó para chegar à Ponta de Pedras. A remada começou às 7 horas da manhã. O sol dá forte. Em quatro horas, a inspecção avançou apenas 30 dos 80 quilômetros previstos no trecho. Ao meio-dia, os canoístas decidem fazer uma pausa para tomar água e se refrescar. Mas a capocla é levada de volta ao barco de apoio antes do tempo previsto. A guarnição chama todos para uma conversa. A proposta é que hoje a gente se resguarde esse último trecho de pelo menos 50 a 60 quilômetros, se a gente fizer a travessia, e siga direto para o nosso ponto de parada hoje, que pode ser a ponta do Malato ou, se a gente for favorável, a travessia para a Barca Arena. E aí a gente se resguarde, descanse e tenha um bom desempenho para amanhã, que é o nosso dia de chegar, Belém. Eu acho que esse momento de dar uma pausa na remada vai ser essencial para todo mundo amanhã estar muito bem para pegar outro dia forte. Então, podemos tomar essa decisão, ok? A decisão foi unânime. Em 10 dias, a expedição percorreu 925 quilômetros. Dos 18 canoístas que iniciaram a viagem, pelo menos 6 tiveram que suspender por um tempo as remadas, porque estavam doentes. A expedição muda o roteiro, ao invés de ponta de pedras, Barca Arena. Nós viemos para cá, para a expedição, porque amamos remar. O Rio Amazonas entrou na condição de ser o nosso desafio. Essa remada tem que ser prazerosa, ela tem que ser desejada, ela tem que fluir, né? E quando você começa a usar o limite do seu corpo, o limite do seu cansaço, você ir porque tem que ir, né? Porque tem que fazer a remada no Rio, começa a não ter esse jogo que é o prazer da gente de estar aqui. Quebra a expectativa. Aí você fala, pô, não vai ter, bem no finalzinho. Mas assim, ao longo desses 10 dias, eu aprendi muito a confiar no Igor. Para mim, parece que ele sabe o que está fazendo. Então, eu acabei vendo com muita tranquilidade, né? Era o que era melhor. E pensando depois na viagem que a gente fez para cá, né? Hoje de manhã, já estava todo mundo cansado. Quando isso foi discutido, eu estava na canoa, o Igor se direcionou direto a mim, eu acatei, eu falei, eu acato a decisão aí que foi tomada, né? Tira sido difícil para mim fazer essa remada hoje, assim como para todo mundo. Talvez estaremos remando ainda até esse momento. Acho que todo mundo está exausto, né? E foi de uma boa, caramba, tranquilamente. Mas em compensação, os canoistas tiveram uma manhã inteira para curtir o caripi. Durante o verão amazônico, cerca de 70 mil pessoas visitam essa praia. Foi o último ponto de parada até atravessar a Baía do Guajará e chegar em Belém, a capital do Pará. A expedição se desloca para o furo do Carnapijó, até Belém, 20 quilômetros. Pelo caminho, mais uma baía pela frente, a do Guajará. Três guarnições são formadas. A cada troca, Belém fica mais próxima. A canoa começou a andar pela primeira vez, maré a favor, vento a favor e a cidade de Belém lá no fundo. Dez dias para chegar aqui, conseguimos. Feliz, bem feliz. Tô com a galera muito boa também. Tô com a sensação boa demais. Bom para descansar, mas, enfim, triste por estar acabando. Mas pronto para a próxima aí. Muita emoção. Eu sempre quis fazer a descida do Rio Amazonas. Estamos chegando em Belém, emocionante de ver a cidade. A gente veio com nossa própria força, remando. Então, estamos aqui. A cidade das Mangueiras é avistada como a cidade dos arranha-céus. E a Baía do Guajará recebe os canoístas num remanso que transforma os quilômetros finais num agradável passeio pela capital. A bandeira da equipe exibida pela Júlia é vista do Portal da Amazônia, passando pelo Mangal das Garças. Pelo Peso, burubus, malandros e garças namoradeiras no meio do Pichu, até chegar à Estação das Docas. Foram 11 dias dos desenhos. Os 18 canoístas de todo o Brasil remaram 982 quilômetros. Pela primeira vez na história, uma canoa havaiana, a cabocla, desceu o Amazonas. A gente só tinha ideia de como chegar em Belém, se concretizando nesse momento. Então, é fantástico poder chegar bem com saúde. Ver todo mundo satisfeito, ver todo mundo conhecendo a nossa região, ver todo mundo feliz com uma coisa que a gente estava receoso de fazer. Apesar de tudo, todo mundo saiu bastante satisfeito. E a parte mais marcante, eu acho que foi tranquila, foi o acidente com o céu da canoa. Perdeu uma canoa que a gente não estava esperando. Foi um momento de união da turma. Foi uma experiência ímpar na minha vida. O que mais marcou foi descer o rio Amazonas com a minha própria força. Observando a paisagem, ver todo aquele povo morando ali nas margens do rio. E a gente tem muitas reflexões sobre isso. O que sobra dessa experiência é uma mudança na forma de ver a nossa Amazônia e ver as pessoas. Quando entrou no estreito, era lindo. De repente ficou fininho o rio, as comunidades ribeirinhas, foi incrível. Tudo muito doido, né? Muita coisa diferente. Um monte de coisa que eu já ouvia falar, mas não conhecia. Foi bom demais. Agora, o grande momento foi o rio Tapajós com a minha Amazônia. Sabe aquele encontro das águias? Arrimando ali dentro, poder mergulhar. Aquilo foi, para mim, muito legal. Olha, para mim foi uma maravilha. Foi tudo marcante. Foi muito legal. Muito satisfeito por ter feito essa exposição aí com a galera. Sem comentários. Magnífico, fantástico. Fica um saldo positivo incrível para a gente. Tanto de espírito, quanto de amizade. Conhecemos muita gente legal, muita gente bacana. E a gente espera que possa ter outras expedições do rio Amazonas. Acho que eu volto uma pessoa completamente diferente. Com uma noção de um Brasil diferente, de um Leandro diferente, de superação, de limite. Eu acho que isso foi quase mil quilômetros. Foi demais. Foi puxado. Foi gostoso. E nós, da TV Liberal, pudemos estar bem perto das pessoas que vivem do rio Amazonas. E durante 14 dias, viver como elas. Viajar como elas. Remamos. Não tão quanto os remadores. Mas o nosso suor também nos levou a lugares incríveis. E diante de tudo que nossos olhos viram e nossas lentes captaram, só confirmamos o que disse o paraense José Veríssimo, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A Amazônia é o dom do Amazonas. O nosso muito obrigado por nos acompanhar nessa expedição. Até a próxima. A Amazônia é o dom do Amazonas. A Amazônia é o dom do Amazonas.